Fala galera! Beleza? Eu sou o Rafa e sejam bem-vindos ao canal Circulando! E hoje como vocês viram aqui no vídeo, eu vou mostrar para todos vocês Eu não, não estou no zoológico, eu estou na fazenda do McLaren Circus E eu vou mostrar para vocês todos os animais incríveis que tem aqui hoje Mas antes disso, solta a vinheta! Vamos lá galera! Aqui na fazenda, na cidade de Mayerton, aqui na África do Sul Que é onde se encontra a fazenda do McLaren O circo parou por conta do coronavírus E aqui está todos os animais do circo Hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês, eu espero que gostem Basicamente o nosso quintal aqui é um super zoológico Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar E logo aqui, eu saindo de casa, olha o que já tem galera Sim, já temos essas alpacas soltas Eles ficam soltos pela fazenda durante o dia E aqui já tem a mascotinha da fazenda Olha essa bodezinha galera Que coisa mais linda Indo um pouquinho mais para frente aqui Vocês já vão conseguir ver outros animais Como já está vindo um dos gromedalhos aqui Só que esses eu não sei se são tão mansinhos Eu normalmente passo a mão, eu gosto de brincar Mas com os gromedalhos do circo Temos este cavalo E esse é só um dos muitos cavalos que tem aqui Do lado de cá já temos mais um cavalo Isso aí galera Vocês viram um pouquinho aqui só do começo dos animais Agora vou trazer vocês aqui Tem mais um monte de animal incrível Vem comigo, vem comigo Se liga galera Sim, isso é um crocodilo galera Aqui tem um E logo ali já está o outro Está na sombrinha né Esse é o espacinho do jacarés Olha Bem legal Dando a volta aqui galera Aqui deste lado Temos alguns pavões Temos o viveiro dos pavões aqui Tirando um pouquinho para este lado Aqui temos os viveiros dos passarinhos Que são muitos, muitos, muitos Eu acho incrível Essa calopsita aqui Vermelhinha com amarela É um viveiro bem grande Para todos eles Ali no fundo É mais um viveiro Só de passarinho Aqui é uma parte já Que eu gosto muito Os macacos Aqui temos um dos macaquinhos Todos eles são bem pequenos São animais de pequeno corte Aqui já temos mais uma espécie De macaquinhos Vamos indo para o lado Para mostrar tudo Aqui mais uma espécie de macaquinho E aqui mais uma espécie de maca Esses são revoltados galera E é isso aí galera Aqui é os animais de menor porte Agora eu vou com vocês Para o outro lado Que lá é onde está os animais Que eu acho que são os mais incríveis Que eu já vi na minha vida E eu vou mostrar para vocês Espera aí Galera E como eu tinha esquecido dela Da nossa vaquinha Eu quando cheguei no circo Seis, sete meses atrás Ela era bem filhote Bem filhote Ela ainda estava no circo Só como ela começou a crescer O dono preferiu trazer ela Para a fazenda E agora ela está aqui Está gigante, gigante, gigante Ela é super carinhosa Só que agora como vocês podem ver Ela está na refeição dela Então ela provavelmente Não virá aqui Galera E como eu falei Aqui tem um cavalo espalhado Basicamente pela fazenda inteira Aqui na frente Já tem mais alguns cavalos Dê só uma olhada aí Aqui temos mais um Aqueles dois cavalos negros ali Os dois que trabalham no show A apresentação deles é incrível E é isso aí galera Agora eu estou chegando Num dos lugares que tem os animais Mais incríveis aqui da fazenda E eu vou mostrar para vocês Vou dar só um spoiler Um spoiler Para vocês já ficarem sabendo Qual é, beleza? Sim galera Aqui é o espaço dos leões Dos felinos E eles estão todos aqui Aqui eu acho Bem, bem, bem incrível O espaço que eles têm Realmente é um espaço Muito grande Alô Lala Esses aqui são os do circo Eles agora estão todos soltos aqui Nesse espaço É, que realmente é bem incrível Tem o laguinho Tem a pedra bem grande ali Tem aquele casibo ali, ó Para eles poderem subir em cima Aqui é o total São cinco leões E tem mais dois leões Que são os bebês Que estão separados Não podem se juntar ainda Mas os leões estão todos aqui Aquele leão É a coisa mais linda do mundo Pena que ele está longe É o Caesar Aquele é um leão macho E esse aqui é o outro leão macho Olha que coisa mais linda, gente Fala sério Lindo, lindo, lindo E galera Aqui como vocês podem ver É um corredor Que aqui futuramente Vai ser como se fosse Um parque zoológico Circo Aqui é onde os leões estão treinando Para não perder, né O número do show E aqui São os animais Mais fantásticos do mundo Eles são Meio bravos, tá Mas eles são lindos Olha isso, galera Esse tio Fala se não É a coisa mais linda Que vocês já viram Olha isso Aqui são quatro tigres Desse porte Tem mais um outro tigre ali atrás E sim, eles são separados Nesse lado de cá Temos os outros dois tigres E eu quero muito mostrar para vocês Mas infelizmente Ela está lá dentro Aqui tem mais um tigre Embaixo do casibo Não sei se vocês estão conseguindo ver Por causa do sol Mas tem mais uma Que é a branca Que provavelmente Eu vou tentar voltar mais tarde Para gravar para vocês Porque agora ela não está aqui Normalmente ela é uma das primeiras Sempre a estar aqui na frente Ela provavelmente está dentro da casinha Dela aqui Mas eu volto E boto imagens dela Antes desse vídeo acabar Vocês vão ver a imagem dela Que é a coisa mais linda Mais linda Mais linda Seis horas e meia depois Sim galera Como prometido Eu voltei E olha quem está aqui Nossa maravilhosa A tigresa branca Olha só O que vocês acharam? Linda não? Eu acho ela maravilhosa Galera e é isso aí Esses são os animais Aqui da fazenda do McLaren Alguns trabalham aqui no circo Alguns ficam só aqui na fazenda Mas eu vim aqui mostrar para vocês Esses animais Esse quintal agora Da minha casa Nessa quarentena Se gostaram Por favor Peço que se inscrevam aqui no canal Deixem aquele joinha maroto Compartilha para todos os amigos Que eu quero voltar à tona com esse canal Um grande beijo E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Rol, né? Rol, né? Rol, né? Rol, né? Rol, né? Vamos lá. Vamos lá.